Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer essa delícia de leite ninho com recheio de doce de leite. Então vamos lá! Os ingredientes são super básicos. A gente vai precisar de leite condensado, uma lata, leite ninho e uma colher de margarina ou manteiga. Então é muito fácil, a gente vai começar colocando leite condensado na panela e é como se fosse um brigadeiro. E aí a gente coloca o leite condensado e a manteiga e vai mexendo, mexendo, mexendo até você ver que ele deu um ponto um pouquinho mais durinho. Aí a gente acrescenta as 3 colheres de leite ninho e aí eu tinha trocado de panela porque aquela panela queimou o meu doce. E aí quando estiver descolando da panela do jeitinho que mostrou ali, a gente vai começar a enrolar. Então passa um pouquinho de manteiga na mão e abre ele, coloca o doce de leite dentro, um pouquinho só. E aí é só fechar, é bem simples e fácil de fazer. E aí a gente enrola um pouquinho e já coloca num pratinho com leite ninho. E aí depois é só a gente passar todo o leite ninho em cima dele e ele vai ficar muito gostoso. Vocês precisam fazer esse doce em casa. E aí, como vocês já sabem que eu não tenho tempo pra ficar enrolando todo esse docinho, eu tive que fazer uma coisa bem rapidinha. E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu peguei um potinho e coloquei tudo dentro. Eu fiz um docinho gigante dentro desse potinho. Então eu coloquei bastante docinho dentro. Coloquei doce de leite. Depois eu coloquei um pouquinho de leite ninho em cima. E mais docinho. E mais leite ninho. E mais doce de leite. Gente, é muito simples. Olha como ficou. Posso falar? Uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Beijo.